Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem e o vídeo de hoje é o passo a passo dessas lindas pulseirinhas em pérolas no fio de silicone, gente, é isso mesmo que eu sei que vocês gostam aí de passo a passo assim e olha o detalhe dessa pulseira, que lindo, que luxo, que charme que fica, super delicada aí, feito com as pérolas número 4, tá? E esse meinho aqui eu usei a número 6 e a número 8, tá? Que ficou um arraso, ela é uma pulseirinha aí igual eu falei no fio de silicone, ela super estica, ela não vai o fecho, achei uma ideia bem legal aí pra trazer aí pra vocês, tá? Ela é super prática de colocar aí também no braço, tá? Muito fácil aí pra tá colocando, usando, olha que linda que fica também, tá? Ela tem assim, como se fosse três pulseiras numa só, né? Que esse que é o legal aí, né? Da nossa pulseirinha aí que a gente vai aprender no vídeo de hoje, tá bom? Ela fica assim, ó, essa é a frente dela e atrás ela fica dessa forma que vocês podem estar ajeitando da forma que vocês quiserem, tá bom? Linda, linda mesmo, eu tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia desde já, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, se você não me segue ainda no Instagram, vou estar deixando o link aí na descrição pra você me seguir lá, tá? E é isso aí, gente, vamos usar os materiais, é o passo a passo aí de hoje Ó, gente, então os materiais que vocês vão precisar aí pra tá fazendo essa linda pulseira aí no fio de silicone vai ser de Separei aqui pérolas número 4, tá? Então a pérola número 4 eu vou usar essa prata, tá? Vou fazer com essa prata, fiz na cor branquinha e agora eu vou fazer com essa prata Então vocês vão precisar aí de no total de pérolas número 4, 138 pérolas, tá? Dessa número 4, no total 138, tá? Porque é praticamente 3 pulseiras em uma, tá? Então é por isso que vai bastante pérolas número 4 Vocês vão precisar também de duas somente pérolas número 6, tá? Que eu vou usar essa cor branquinha e de uma número 8, uma somente número 8, tá? Também vou usar aí essa cor branquinha Vou precisar também, na verdade, isso daqui é opcional, tá? Se você quiser usar, beleza? Se não, eu quero usar pra deixar um toque aí a mais de delicadeza aí na minha pulseira Que eu achei que ficou super bonitinho, tá? Ó, igual eu fiz na cor branquinha Aí eu coloquei esses detalhezinhos aí de miçanguinhas assim no meio, aqui também nesse comecinho, ó, tá vendo? Do ladinho dessas 6 Eu achei que ficou bem bonitinho, ó, deu um charmezinho aí na minha pulseira Então isso daqui é opcional, se você quiser usar, beleza? Se não quiser, pode trocar também pela pérola número 3 milímetro Mas eu vou usar essa miçanguinha, ela, a numeração dela é a 2, pode ser a 2, bem pequenininha Ela é menor do que a pérola número 3, tá? Vou mostrar certinho aqui Ó, gente, então ela é assim, ela é bem pequenininha mesmo, ó, tá vendo? É até ruim até pra pegar aqui no dedo de tão pequenininha que ela é, tá? Eu acredito que a numeração dela seja essa, né? A número 2, tá? E também vou precisar aí de 3 pedaços de fio de silicone, tá? Vou usar essa numeração de 8 milímetros Então eu vou precisar aí de 3 pedaços, é, com 35 centímetros cada pedaço, tá bom? 35 centímetros cada pedaço aí do fio de silicone Vou precisar de uma tesoura aí com ponta pra tá me auxiliando Eu vou precisar de 6 prendedores, não tem necessidade de você usar, tá? Se caso você não tiver nenhum prendedor aí pra tá te auxiliando Você pode usar aí um pedacinho de linha mesmo pra poder tá amarrando ali, tá? Na hora que você estiver trabalhando ali com as pérolas, tá? Vocês vão entender aí conforme a gente for fazendo o porquê desses prendedorzinhos, tá bom? Então é isso, gente, então pra começar, já vou começar pegando meus 3 fios de silicone de 35 centímetros Ó, então eu peguei aqui meus 3 fios de silicone aí de 35 centímetros cada, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou unir, tá? Vou unir assim, ó, todas as pontas tem que tá por igual Aí eu unir os 3 fios dessa forma, tá? E agora aqui... Ah, gente, antes que eu me esqueça Esqueci de falar a quantidade de miçanguinhas que vocês vão precisar Eu separei aqui no total 24 miçanguinhas dessas daqui, tá? Se caso você for usar, pode separar aí umas 24 mais ou menos, tá bom? Então eu tô fazendo aí mais ou menos o tamanho do meu braço Que é um tamanho de pulseira para adulto Que eu gosto de pulseira não apertada, mas mais ou menos larguinha aí no braço, tá bom? Então pra começar, o que que eu vou fazer? Eu unir os 3 fios, tá? Dessa forma E agora aqui, primeiramente, eu vou colocar as pérolas no meio, tá? Que seria a primeira Uma pérola número 6 Eu vou passar por dentro dos 3 fios aqui junto, tá? Então, ó, peguei aqui a pérola número 6 E só vou passar agora por dentro dos meus 3 fios, tá? E vou levar até o meio aí do meu fio, tá? Até o meio E agora aqui, novamente, eu vou colocar no meu fio a número 8 Tá? Que eu havia separado também Vou passar os 3 fios junto também, tá? Dessa forma aqui, ó Eu também vou levar até o meio E por último aqui, a minha pérola número 6 novamente Tá? Que eu também vou levar até o meio Vou unir os 3 pontos Essa parte aqui é bem chatinha de passar na pérola 6, né? Porque tem que passar os 3 fios junto E aí, às vezes, o buraquinho atrapalha Ó, gente, então já coloquei aqui, tá? O último número 6, tá? Então, deixei aqui, ó Dessa forma aqui, ó As 3 pérolas Uma número 6, uma 8 e uma número 6 Centralizada no meio dos 3 fios, tá? Então, ó, só centralizei aqui, ó Bem no meinho mesmo Porque a gente vai trabalhar agora Com os dois lados do meu fio de silicone, tá bom? E agora, o que que eu vou fazer aqui? Se você quiser, só pra pérola não sair aqui do meio É só vir aqui com o prendedor Ou pode amarrar um pedaço de fio aqui também, tá? Pra não... A pérola não ficar correndo Enquanto você estiver trabalhando, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou trabalhar agora com as pérolas número 4, tá? No meu fio de silicone Então, todas essas pontas, ó Qualquer lado aí, você pode estar começando Então, todas essas pontas aqui, ó Eu vou colocar as pérolas número 4 Primeiramente, como eu quero Que nem eu falei no começo do vídeo Eu quero deixar a minha pulseira com detalhe aí Um pouco mais delicado Então, eu vou fazer dessa forma Eu vou colocar primeiramente uma miçanguinha aqui Douradinha, tá? Primeiramente, eu vou colocar ela Tá? Que é essa pequenininha número 2 E agora, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar novamente aí As pérolas número 4, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar com as pérolas número 4 nessa prata Então, eu coloco umas 6 pérolas número 4 aí no meu fio Só vou colocar mesmo, não tem segredo Coloco umas 6, mais ou menos E depois, cada 6 pérolas que eu colocar número 4 Eu coloco uma miçanguinha dessa pequenininha aí novamente, tá? Pra dar um charmezinho Se você não quiser, igual eu falei Não tem necessidade de colocar Mas eu achei bonitinho, mais delicadinha Por isso que eu estou colocando, tá bom? Então, é isso, ó Só vou fazendo dessa forma, ó Coloquei aqui 6 pérolas número 4 aí no meu fio Tá? Em um dos meus fios Agora, eu venho novamente aí com uma miçanguinha aí E vou colocar também aí no meu fio de silicone Tá? Ó Aí vai ficar assim E aqui, novamente, eu vou colocar de novo 6 pérolas número 4 no meu fio E mais uma miçanguinha Cada fio desse, eu vou colocar no total 23 pérolas número 4, tá bom? Então, cada fio desse, tá? Igual eu estou fazendo aqui Eu vou colocar 23 pérolas número 4 no total, tá bom? Pra dar um tamanho legal aí Então, eu vou repetir esse mesmo processo em todos os fios Tá? Nesse fio, eu vou fazer a mesma coisa Esse, e depois eu venho pra esse outro lado Eu vou repetindo aí o mesmo processo, tá? Com 23 pérolas aí Em cada lado do meu fio Tá? Miçanguinha, igual eu falei Né? Vocês decorem aí da forma que vocês quiserem Se quiser colocar É legal, fica bonitinho E se não, também não tem necessidade, tá? Então, aí você vai vendo aí Onde você quer colocar sua miçanguinha também Se é a cada 6 Se é a cada 10 que seja, né? Então, só tô colocando aqui, ó Tá? Coloquei... Até passei E vou colocar mais uma miçanguinha aqui no meio Tá? Pra dar uma decoradinha Que eu achei muito bonitinha ela Bem delicadinha E vai dar um charmezinho aí na minha pulseirinha, tá bom? Ó, gente Então, eu voltei aqui Coloquei no total 23 pérolas número 4 Igual eu falei pra vocês, tá? Adiantei o vídeo E cada 6 Igual eu falei Eu coloquei uma miçanguinha aí no meio Tá? E tá ficando assim Agora eu vou repetir Esse mesmo processo que eu fiz aqui Eu vou fazer em todos os fios Tá? E agora o prendedor Igual eu falei pra vocês É pra segurar aqui Como eu vou trabalhar agora Com os outros fios É só pra segurar aqui por enquanto Tá? Até chegar no final aí Pra gente poder dar o nosso acabamento Tá? Então, é só pra segurar Pra as pérolas não sair Tá? Enquanto a gente estiver aí Trabalhando com os outros fios Tá bom? Então, é o mesmo processo Eu vou repetir em todos agora Tá bom? Todos esses fios Eu vou colocar 23 pérolas número 4 Igual eu falei pra vocês Vou adiantar o vídeo Pra não ficar muito longo Ó, gente Então, eu voltei aqui Já adiantei o vídeo, tá? Fiz em todas as pontas aí Colocando aí 23 pérolas número 4 Em cada ponta, tá? Aí a cada 6 pérolas 4 Eu fui colocando uma miçanguinha aqui no meio, tá? Só aqui, ó Chegou aqui, ó Eu coloquei 1, 2, 3 Aí chegou aqui Eu só coloquei 5 Tá? E no final eu não coloquei miçanguinhas Porque agora eu vou Amarrar agora uma ponta na outra, tá? Então, ó O prendedor era pra isso Igual eu falei pra vocês Se caso vocês não tiver aí nada Pra Tati auxiliando Pode, quando chega aqui, ó Amarra aí uma linha aí Só pra não soltar aí as suas pérolas Tá bom? Então, ficou assim E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí o acabamento final Tá? E agora eu vou tirando aqui, ó Cada ponta dessa eu vou fazendo assim Vou tirar aqui esse prendedor E desse outro lado a mesma coisa Tá? Vou tirar aqui E agora aqui, ó Eu vou ajeito Eu aperto bem aí as minhas pérolas Pra ficar bem justinhas E agora eu só vou amarrar aqui uma ponta na outra Tá? Ligando aqui uma ponta na outra, ó Essa aqui do meio Eu vou amarrar, ó Com essa outra do meio do outro lado, ó Essa eu vou amarrar com essa E essa da ponta eu vou amarrar com essa E essa daqui Eu vou amarrar com essa daqui, tá? Só vou amarrar aqui agora Fazendo dessa forma Vou dar aqui Meu primeiro nozinho Tá? Só dá uns nozinhos mesmo Fio de silicone é assim O acabamento é só questão do nozinho aí Dei um Aí aqui eu já vou dar Mais um Pra mim poder já apertar Quando você dá o segundo Você já aperta bem Tá, ó Porque automaticamente A pérola também As pérolas que ficou soltinha Também vai apertar Tá? Apertei bem aí meu fio Agora aqui, ó Vou dar dois nozinhos aqui Já de uma vez, tá? Uma, duas Ó E aqui Vou apertar novamente, ó Aperto bem O meu fio de silicone Eu estico super bem Porque Ele tem uma ótima qualidade Ele não arrebenta assim tão fácil, tá? Por isso que eu tô fazendo isso Mas se o seu Não é tão É Não tem tanta qualidade assim Não é bom ficar puxando muito, tá? E, ó Meu nozinho, ó Ficou aqui, ó Bem pequenininho aqui no meio Dessas quatro Agora aqui, ó É só tentar esconder o nozinho, tá? Ou você pode afastar aqui Com uma das pérolas Número quatro Pra tentar entrar Ou então você vem com uma das pontinhas aqui Antes de cortar E já faz esse processo aqui, ó Tá? Já entra, ó Por dentro Onde tá o seu nozinho ali Por dentro É, do ladinho ali De onde tá o seu nozinho Você passa aqui novamente Ó Passa por dentro dessa quatro, ó A pontinha Se passar, né? E você puxa aqui E já Tenta esconder aí o seu nó Tá? Ó Puxei aqui a pontinha E aqui eu vou tentar esconder aqui, ó Só vou puxar Até varou do outro lado Não pode puxar demais Vou dar uma leve puxadinha Só pra poder esconder aí O meu nozinho, tá? Ó Tá vendo? Aí eu escondi, ó Por dentro dessa quadra aqui, ó Até querendo sair do outro lado Ó Tá vendo? E vai ficar assim Agora sim Eu posso tá cortando os excessos aí Da minha linha Que sobrou Tá? As duas pontinhas aí Que sobrou E eu vou fazer isso agora Em todas as pontas Igual eu falei pra vocês Tá bom? Ó Fiz nessa ponta E ficou assim, ó Perfeito o acabamento Tá? Super delicado Agora eu vou fazer No restante das outras pontas Igual eu falei pra vocês Tá? Só vou acelerar o vídeo aí Porque os processos agora É sempre igual Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó Gente Então, ó Já acelerei aqui, tá? Daí amarrei aqui as três pontas Aqui uma na outra Ó E ficou assim, tá? Detalhe Vou mostrar aqui certinho A frente da nossa pulseira Ficou assim Com esse detalhe maravilhoso Super chique Tá? Que eu super amei Tá? E atrás, ó Ficou assim Aí você vai ajeitando aí Pra que ela venha ficando Todas retinhas, né? Ou pode ser também aí Se você quer usar ela toda enroladinha Também fica super chique Super charmosa aí Tá? E vocês arrumam da forma Que vocês quiserem usar Bom, gente É isso, tá? Mais uma ideia aí Pra vocês no canal Usem e abusem Da imaginação de vocês Tá? Eu fiz essas duas aqui Também nessa cor Branquinha aí Com dourado Que também ficou um espetáculo Tá? E eu tenho certeza Que vocês vão amar aí Essa ideia Tá bom? Beijos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau